Salve, salve, mano! Dibs nois de uma vez, com um react pra vocês. Hoje o som do Oreo MC, Ikari Kinji, de Jujutsu Kaisen. O nome do som é All In. Tudo dentro, lá ele, caralho! Deixa o like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho. Chama geral pra colar com nós. Redes sociais, é tudo arroba Dibs oficial. Então, segue nós lá, calica! E também, segue também lá nós. E clica no primeiro link pra você ouvir minhas músicas. E fique ligado que dia 8 do 10, 8 do 10! Lembrando, domingo agora, 8 do 10, às 18 horas, no canal principal youtube.com, barra de bobeira. Som novo de Jujutsu Kaisen. O meu primeiro som de Jujutsu, o nome é Antes de Morrer, certo? Então não perda! É isso aí, vamos nessa! Vamos nessa! Vamos nessa que tá bom a beça! Vamos nessa! Tchau! 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 Sou assim, dou a win Tudo é uma aposta Mais uma aposta Mais uma aposta Tudo é uma aposta Sou assim, dou a win Mais uma aposta Tudo é uma aposta Comecei até o fim Eu não tenho medo de perder Mas você tá sem sorte Então que seja pra valer Mexer no seu pacote Brincadeira, que isso? Boa não Que isso, todo respeito Rolande Ah, Rolande Olha lá, ele Que isso Meu padrinho Mano, maneiro Maneiro O Orion é um cara brabo O cara tem muita qualidade Papo reto Ele só não tem Ai, não falei? Tá aqui ó, olha aqui Falei sem ver, caralho Tá aqui ó, nos meninos do Casal lá do Santoriú Lindos inclusive Um abraço pra vocês São muito fofos Gosto muito deles, Santoriú Aqueles que reagiram na minha música lá Quando eu fiz a música do hype lá Da paródia Ficou muito pica É... Orion MC mais K-Pop Entendeu? Eu sou foda Não, porque eu sou Eu gosto de K-Pop É por isso que eu achei Que ficou parecido É... É mole... É molecote Tamo nessa né, rapaziazinha Eu Não vim aqui Pra te falar Nem dizer nada pra mim É... Se você gostou, cara Desse bagulho tudo aí Deixa o seu like Clica no link original Vai lá no original Não, vai lá no... No Orion Dá um salve Dá uma visualização Um like pro rapaz Porque tá muito merecido, tá? Não é porque tá precisando não Porque tá merecido mesmo Tá? E... Enfim Desculpa E clica no primeiro link Pra ouvir minhas músicas, tá? E deixa o like Se inscreve aqui Muito obrigado Valeu, rapaziada Vocês são demais mesmo Tamo junto E eu... Fui!